Edson Arantes do Nascimento. Para o mundo, Pelé. Nascido em 1940 na cidade de Três Corações, Minas Gerais. Não há sinônimo maior de futebol do que Pelé. Sem dúvidas, o maior ícone do Brasil e do mundo para todas as gerações. Agora que eu já falei um pouquinho do Rei, eu vou me apresentar. Sou Marcelo Azan, jornalista, narrador e um dos apresentadores do time da Comebol Libertadores. É um prazer poder dar voz a essa história tão mágica. Hoje começamos uma viagem no tempo na qual vamos trazer informações inéditas com familiares, ex-companheiros, ídolos do Santos e da seleção brasileira. Pessoas que acompanharam o reinado do maior de todos os tempos, direta e indiretamente. Para honrar o número de sua camisa imortal, esta série terá 10 episódios, nos quais vamos falar de seu humilde começo até a coroação do rei. Pelé se imortalizou além dos lances. Também se colocou acima dos números. É a aura que o converte tão majestoso ao futebol. Porque, afinal, camisa 10 fantástico deixou de ser um mero humano há décadas. Pelé não é um rei por hereditariedade. Seu reinado não é de força nem de leis. Não foi eleito nem designado, mas conhecido como monarca dessa democracia ideal e universal que constitui o futebol. Hamilton Santos, na proximidade da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora, para no peito e domina. Triplo espetacularmente, bate a hora, tira e gol! Magistral, um gol de Pelé! Para começar nossa jornada por essa rica história, você vai conhecer agora o lado mais humano de Pelé. No episódio de hoje, conversamos com Joshua Arantes do Nascimento, o filho mais novo. Ele nos conta, do ponto de vista de príncipe, quem é o homem que leva o apelido de rei. Dentro da área, dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da vida dela contrária. Um gol de Copa do Mundo de Pelé! Queria saber de você, o que é a primeira coisa que vem na tua cabeça quando se fala em Pelé? Cara, não sei, meu, parece que cada ano muda para mim, assim, aquela concepção de quem ele é, assim. E eu sempre falo, para mim, assim, eu me impressiono cada vez mais. Assim, eu tenho viajado um pouco mais, né, agora, pelo lado do futebol, antes eu não podia que eu estava estudando, então não tinha esse tempo. Eu sempre voltava para visitar mais minha família e meu pai no Brasil. Mas agora eu estou mais viajando para ganhar experiência e aprender e, cara, eu vejo o quão grande, assim, ele é para o mundo do futebol. Não só para o mundo do futebol, mas para o mundo, né? Então, assim, eu não sei, acho que quando eu era pequeno, eu pensava, ah, ele é um grande jogador de futebol. Ou, tipo, né, jogou no Santos, eu pensava, assim, ah, melhor jogador de Santos. Aí, pô, fui crescendo, não, melhor jogador de futebol de todos os tempos. Aí eu fui, aí você vê que ele, pô, não, né, para a pessoa que conhece, não, das pessoas mais humildes que eu já conheci. Então, assim, é muita coisa, não é só isso, sabe? Então, cada vez, assim, cada ano que passa, uma pessoa não vai vir mais. Então, se no geral, eu diria, óbvio, né, para mim, vem primeiro como pai, né, primeiro meu pai, assim, a primeira coisa, é óbvio. Mas, depois, é, assim, ela é o maior jogador da história. Assim, hoje dá para debater isso, né, mas de todos os tempos, na minha opinião. E na opinião de quase todas as pessoas, acho que de todas, com as quais a gente conversou aqui, também é essa, que ele é a maior de todos os tempos. Mas é um debate que é interminável, né? É interminável, cara, nossa. E você falou, curioso isso que você falou, como foi mudando a tua percepção sobre ele com o tempo, e provavelmente isso vai continuar mudando até o final da tua vida, né? Porque é algo que está em mutação, em movimento a todo momento. Quando que você começou a entender o que era, significava ser filho do rei? Então, cara, eu acho que eu ainda não entendi muito, para ser sincero. Sério mesmo, é isso que eu falo, cada vez eu me surpreendo, porque você vê a admiração, assim, um exemplo, agora eu estive na Bélgica, né, nessas viagens. E, cara, eu só fui para a Bélgica uma vez, só para conhecer a cidade, assim, nunca tinha comprado muito futebol, não sabia muito do futebol do país, sabia, obviamente, né, a seleção, mas, mais especificamente, os clubes. E, cara, futebol belga, né, assim, comparado ao futebol do resto da Europa, não é muito conhecido, então, você não imagina, né? E aí, eu fui lá, por coincidência, um amigo que me... um amigo no futebol que tem uma conexão na Bélgica e conheceu um clube e falou, ah, eu acho legal você conhecer esse clube, porque eles estão fazendo um ótimo trabalho lá esse ano na temporada. Enfim, eu fui, né, conhecer lá da preparação física. E, meu, tipo, a partir do momento que eles souberam quem eu era, assim, ninguém acreditava, sabe? E ninguém acreditava, e mil perguntas, e, ai, eu não acredito, seu pai fez isso e tal, e tal. E eu fico, meu, tipo, um time de futebol profissional da primeira divisão da Bélgica, sabe, óbvio, né, na Europa, mas, sabe, uma liga que eu nem conhecia, nem sabia muito, né, sabe, tanto do meu pai, até fiquei constrangido, eu falei, pô, eu devia ter estudado mais. Mas, é isso, cara, eu acho que no começo, assim, o que eu entendi foi, né, quando eu, eu diria, quando eu fui, é, voltei pro Brasil pra jogar, que eu mudei pros Estados Unidos em 2010, né, quando eu era pequeno, e, ai, voltei porque eu decidi, não era loucura, falei, pô, eu quero virar jogador profissional, e eu acho que eu vou conseguir virar no Santos, né, já pra começar aí. Aí eu falei, ah, tá bom, tá bom, filho, vai treinar lá e ver o que acontece, e aí, acho que a partir do momento que eu voltei, e, obviamente, fui pro Santos, aí você começa a ter uma ideia do quão grande o seu pai foi ali, né, no clube, e a história que ele tem, e, 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 daí, daquele momento, os 14, 15 anos, né, já tinha mais, já tinha uns 16, foi, foi quando eu percebi, né, a grandeza que ele tinha. É, teve até uma viagem curiosa, uma das únicas viagens que eu fiz com ele, eu diria a única, assim, a trabalho, que ele me levou, foi super aleatório, foi pra Colômbia, né, pô, tinha 12, tinha 10 anos de idade, 12 anos, não, pouco mais, tinha 13. E aí ele, ah, Joshua, vamos pra Colômbia comigo, vai ter um jogo lá, Beneficente, era até o jogo que ele tomou aquele cartão vermelho, sabe, expulsaram o juiz, naquele jogo na Colômbia, então, era, estavam comemorando esse dia lá, e fizeram um jogo Beneficente entre dois clubes da Colômbia, e aí, ele me levou, eu falei, tá bom, né, e, e aí, quando, cara, ele desceu no aeroporto, assim, o, aí, o assessor do meu pai, o Pepito, ele lembra eu falando, perguntando, tipo, eu, criança, né, eu, pai, por que que tem tanta gente aqui no aeroporto, aqui, tipo, pra que é isso, não é possível? Aí, ele, né, tipo, deu risada, o Pepito, ele, é, pelo seu pai, né, Joshua? Aí, eu, ah, tá, sabe, criança boba, tipo, 10 anos, 11 anos, não tem ideia, né, e, e aí, assim, depois no jogo, teve o estádio lotado, quando ele entrou, gritou no nome dele, aquilo pra mim foi, tipo, surpreendente, assim, Foi a primeira vez que eu tive a noção de que meu pai era grande no futebol, e era uma grande pessoa, pessoa, né, conhecida, e aí, depois no Santos, quando eu voltei mais, mais tarde, e aí, como eu falei, vai, vai mudando, cara, na concepção também, né, agora que eu tô trabalhando com futebol, você, né, você, poxa, a cada lugar que você vai, as pessoas têm história pra contar, E, e cada vez mais, assim, eu vejo o quão importante ele é pra esse esporte, pra ir pra algumas pessoas, né, pra própria pessoa individualmente, o que ele fez pela pessoa, então, cada vez muda muito, e muito gratificante, cara, muito lindo. Pra nós brasileiros, a primeira conexão que se faz quando a gente tá fora do nosso país é o futebol, as pessoas reconhecem muito o Brasil como o país do futebol, né, talvez seja a primeira lembrança, e, automaticamente, a segunda coisa que vem é o Pelé, e o Pelé virou um sinônimo, um adjetivo pra excelência, Se você é muito bom, você é o Pelé naquela, naquela, naquele profissão, naquele termo, tá, você é o Pelé do jornalismo, você é o Pelé do basquete, você é o Pelé de qualquer coisa, Pelé virou sinônimo de nível de excelência máxima, e, e o nome Pelé, e falar que é brasileiro e do futebol, às vezes, já salvou vidas de pessoas em determinadas situações, ou já tirou de enrascadas, só de você falar que é brasileiro, que é conectado ao Pelé, Às vezes, uma porta que tava fechada se abre, aí você tava falando da tua história nessa liga da Bélgica, e me veio isso à cabeça, se pra um brasileiro mortal comum, esse nome, só de saber quem é, que é brasileiro, já abriu uma porta, imagina pra um príncipe, pro filho do rei, quando a pessoa descobre, então, eu queria que se você pudesse dividir com a gente alguma situação, além dessa que você já contou pra gente, que, assim, uma coisa era, quando não sabia o que você era, o filho de quem você é, e a outra coisa, depois que passaram a saber. Cara, eu acho que, não sei, assim, uma que, teve, acho que muitas, assim, quando eu era menor, eu nunca fui muito de falar também, né, então, assim, se eu vou pra algum lugar, eu não falo, eu acho que, assim, se é pra algum caso muito específico, né, trabalhar com futebol, uma coisa assim, aí, acho que vale a pena, mas, no geral, acho que não tem porquê, assim, tomar, ter, sabe, usar, e até, às vezes, tipo, a gente fala aqui, minha mãe, brinca, eu fico meio assim, poxa mãe, mas será que esse, tipo, esse clube vai, né, deixar eu fazer um estágio, uma coisa assim, aí ela fica, você esqueceu que você, tipo, o vídeo do Márcio e do Bruno, aí eu, tipo, ah, tá, não, é ser brincadeira, assim, eu fico assim, é, eu não sei, eu acho que, assim, né, deveria utilizar um pouco mais, mas, assim, é o meu ponto de vista, né, e, cara, tem uma vez, assim, que eu lembro, era uma história curiosa quando eu era pequeno também, e eu tava até com a minha mãe nessa época, e, e foi bem nítido pra mim, assim, como, também, nessa vez, assim, mudou um pouco a concepção das pessoas, e a minha, de quem meu pai era, o que ele podia, né, o acesso que tinha, é, foi assim, a gente tava, eu acho, num shopping, né, em São Paulo, e, e eu sou, desde pequeno, era fascinado por chuteira, desde que eu comecei a jogar futebol, eu amava chuteira, e, enfim, e aí eu lembro que tinha saído uma chuteira do Beckham, na época, era uma branca, da Adidas, bonitona, e aí a gente foi ver chuteira, porque eu tinha começado a jogar, e, né, tava jogando no clube, na escola, enfim, e a gente foi numa loja, e, como, a gente foi ver chuteira, e vendo chuteira lá, um dos gerentes, se não me engano, o dono, o gerente, o dono, tava lá na loja, no dia, e a gente veio no chuteiro e tal, e acho que ele veio perguntar como é que tava, né, se a gente tava sendo bem atendido e tal, e, e aí, no caso, né, ele, ele perguntou, ah, o que que seu filho tá querendo comprar e tal, é uma chuteira e tal, e aí, conversando, ele reconheceu a minha mãe, né, e, e aí, no caso, ele, conversando com a minha mãe, aí ele, ah, é, você vai jogar futebol, então, então fala pra ele escolher a chuteira que ele quiser, que a gente vai dar de graça pra ele, e aí, tipo, aí minha mãe, tipo, eu tava do outro lado, ela me chamou, aí ela falou, olha, é, que seu dono, ela me apresentou e tal, e, e aí ele deixou você escolher uma chuteira pra você levar pra casa, aí eu falei, qualquer uma, aí ela, qualquer um, e é, tipo, aquilo pra mim, na hora, tipo, pra abrir meus olhos, assim, sabe, é, que nem uma criança numa loja de doces, você tá, não, e te oferecem doces de graça, você fica, né, e, e aí, aquilo pra mim foi, também, um, muito marcante, que, que pegou, assim, é, ah, eu acho que, deve ter, deixa eu ver, alguma outra, é, ah, cara, acho que, no decorrer da conversa, se eu lembrar de alguma, uma, mas essa foi uma que, que quando eu era pequeno, que, assim, realmente, me, né, me veio, veio muito, assim, eu vi o que, o que era ser filho de pé, as coisas, né, fora do futebol, que podiam, que podiam me proporcionar, é, e no futebol, agora mesmo, na Bélgica, né, assim, a partir do momento que eles souberam quem eu era, assim, óbvio, né, se, se acaba, chega alguém lá, que quer fazer estágio, é uma coisa, né, você vai tratar bem, assim, me trataram super bem, assim, o, o diretor até falou, né, na hora, ele falou, olha, no primeiro dia, eu não vou falar quem você é filho, quero que eles te recebam, né, como o Joshua e tal, e, foi ótimo, mas aí, parece que um descobriu lá e foi falando para o outro, aí no outro dia eu já vi, opa, peraí, mudou alguma coisa no tratamento, estão me querendo fazer mais gracinha, estão sendo mais, sabe, e aí o treinador principal, né, veio e falou comigo, falou, olha, muito prazer te conhecer, muito feliz que você está aqui, pelo que seu pai fez, é maravilhoso, e aí, né, daí eu já vi, ah, não está explicado, então, assim, muda, né, o tratamento das pessoas, claro, com maior respeito, e admiração, e acho que até para eles pensarem, poxa, de todos os clubes, o filho do Pelé quis vir aqui, né, assim, acho que para muitos é até fato de respeito e admiração, né, então, só tenho a agradecer a Deus, cara, dando outra ideia, né, do futebol, me ajudando a agregar o trabalho físico com o técnico e o tático, então, está sendo muito bom, e aí estou fazendo o que eu amo também, que é a preparação física, né, então, está sendo muito bom, numa academia, eu diria, assim, uma academia ótima, não ouvi falar de nenhum lugar que você consegue estudar, né, num high school, num colegial, você consegue estudar e jogar em alto nível, eu acho que a qualidade dos treinadores e das instalações, né, é sensacional, então, assim, eu não conheço nenhum lugar no mundo que faz isso, a não ser quando você chega numa faculdade, né, no ensino superior, que aí já é diferente, mas para um colegial é impressionante mesmo. Então, você está conseguindo unir duas paixões aí da sua vida, que é o futebol e a parte física da tua formação, da educação física, mas o que eu queria voltar um pouquinho, do que você falou, que eu achei interessante, que é o seguinte, hoje em dia a gente vê os jogadores, sempre quando tem uma comparação, eles não querem muito, porque a comparação traz um peso, uma carga extra, então, por exemplo, o Léo Pelé, que você já deve ter visto, que joga no São Paulo, que ele nem quer que seja chamado de Léo Pelé, mas é um absurdo a semelhança dele, eu cobri o São Paulo por um tempo e era um negócio maluco, assim, parece que está falando com o teu pai, e ele não queria que fizesse a associação do apelido com ele, para não ter essa pressão, simplesmente, do rei. E aí você falou que em algum momento você falou, pô, virou uma chave na tua cabeça, você falou, quero ser jogador, e aí você foi justamente para o Santos. Como é que foi isso? Você nem pensou na carga que viria, na pressão que talvez pudesse ter, pô, é o filho do Pelé jogando na base do Santos, como é que foi isso? Então, tipo, eu era novo, né, tinha 13 anos, 12 para 13, não, 13 para 14, então eu estava assim, ah, eu vou jogar, eu sei que eu sou o filho do Pelé, mas não é possível que seja tão ruim assim, sabe, não é possível que eu vou me cobrar tanto assim, então eu ia assim, com essa cabeça, e eu achava que eu ia conseguir, cara, ficar lá, e aí foi isso, e aí quando eu cheguei, os primeiros meses foram, assim, as primeiras duas semanas foi um choque também, porque, né, você parece que chega, você sai de um quase anonimato aqui, jogando em um clube pequeno, que só treinava quatro vezes na semana, para um dos maiores clubes do Brasil, e aí eu falei, caraca, meu, tipo, e aí você olha o nível dos meninos e você fala assim, meu, eles estão em outro nível, né, assim, treinando duas vezes por dia, já treinava uma vez, estudando, ninguém, tipo, né, na escola, eles, alguns estudavam, mas alguns já estavam com, né, pré-contrato profissional, então você vê que é uma disparidade muito grande para onde eu estava, e aí, obviamente, né, sendo filho do Pelé, todo mundo já pensa, poxa, tipo, tem muita gente que apoia, e aí tem aquela galera que quer conectar, e, pô, é, voltou só porque é filho do Pelé e consegue jogar porque, né, o pai deixou, e, ah, esse aí não vai chegar, e será o quê? Enfim, tem tudo, né, e confesso assim, eu não cheguei a duvidar de querer ficar ou não e voltar, mas quando eu parava para ver tudo que estavam falando, aí, sabe, batia aquele, putz, cara, será que foi uma boa ideia? Mas, assim, eu sempre fui arrodeado de ótimas pessoas, né, minha mãe e meu pai sempre me apoiaram, meu pai principalmente, em nenhum momento ele falou, olha, filho, vai ser difícil ou você não vai conseguir, tipo, ele só falava assim, ó, Josh, você está ciente que você está querendo fazer isso? Então, tá bom. E ele foi muito, tipo, me apoiou muito, me apoiou muito, e o pessoal lá na Comissão Técnica na época também me ajudaram bastante, né, tendo paciência comigo, falando bastante comigo, e é isso, e aí eu fui indo e acabei ficando lá sub-17, sub-20. Mas é um choque de realidade, né, para um menino que mal jogava futebol, e aí você vai para um nível desse, né, nos maiores clubes do Brasil. Mas foi bom, cara, foi uma experiência que eu não me arrependo, não me arrependo de nada, e que me fez crescer muito, assim, até como pessoa, porque eu tive que aprender a lidar com tudo isso, né, e amadurecer, né, aqui eu estava em Orlando, assim, é uma vida muito de rotina, escola, de casa, e aí depois treino, isso é muito protegido, isso eu não tenho, sabe? Então eu ser exposto a, né, lidar com, poxa, eu estou jogando essa semana, eu não estou, aí eu tenho que, tipo, ter horários, né, mais complicados, e continuar estudando ao mesmo tempo também, que é uma coisa que meu pai sempre priorizou, ele, né, nunca deixou abrir mão, e graças a Deus eu não abri mão, né, então assim, foi difícil, mas foi bom, foi bom. E aí eu aprendi a lidar também em ser filho do Pelé, acho que foi ali que eu comecei a entender, assim, tá, eu sou filho do Pelé, mas é, tipo, não vai me dar nada isso, assim, vai me abrir as portas e o resto eu vou ter que ir atrás, entendeu? Então foi um lado também que eu aprendi a ver isso lá. E isso ficou, como é que isso ficou resolvido dentro de você, esse teu desejo que você tinha na infância de ser jogador de futebol, como isso, você resolveu isso de que maneira, você contigo mesmo? Eu, bom, fui tentando até onde deu, lá no Santos, e quando eu vi que não ia virar profissional, não ia assinar contato profissional, aí eu tava pra fazer 19, não, 18, né, ou 19 quase, e aí eu decidi voltar, e aí eu voltei pros Estados Unidos pra fazer faculdade aqui, e aí terminei jogando e estudando aqui, mas, é, tipo, meu sonho de profissional não deu certo aqui, mas pelo menos eu pude terminar minha faculdade, né, a faculdade metade paga, então, é, assim, acho que tudo deu, foi, acabou, né, como é que se diz, no final do dia acho que deu certo, assim, por um lado eu pude estudar e jogar aqui, e no final era o que eu iria ter feito, né, talvez com muito mais dificuldade no Brasil, mas, mas consegui fazer. Assim, a gente cresceu, é, que eu lembro, a gente cresceu em São Paulo, óbvio, né, quando eu fui 3 anos de idade a gente mudou pra São Paulo, a gente, eu nasci, a gente ficou um tempo no Guarujá, e, e aí mudamos diretamente pra São Paulo, depois que eu cresci um pouco mais eu comecei a estudar, e, e aí quando a gente, né, crescendo, eu lembro que desde os meus 5, 6 anos a gente viajava pros Estados Unidos, então era uma mistura de, assim, São Paulo, né, Guarujá e Estados Unidos, a gente sempre, e aí Santos, porque, né, a família do meu pai, sempre passando pra, né, o fim de ano e, e algumas datas, né, de comemorativas com a minha família do lado do meu pai, então era assim, era, a gente sempre ficava entre isso, e, e aí tem várias memórias, assim, com meu pai, né, crescendo, mas, acho que as memórias que eu, que mais vem, assim, pra mim, são as que nos Estados Unidos, porque aí é que eu via, porque, assim, meu pai sempre, também, óbvio, como você falou, né, viajando muito, então, sempre tinha compromissos, né, às vezes ficava, assim, duas semanas em casa, e aí uma inteira fora, ou era duas fora e uma em casa, então a gente, assim, se via e ele sempre tentou fazer presente, assim, com tudo que ele podia, sempre ligava, tentava o máximo de, né, coisas de, coisas na escola, ele tentava ir, era bem difícil, era bem difícil, mas ele tentava, e, mas, assim, onde eu vi que ele podia ter mais tempo pra gente, podia ter uma vida normal, era quando a gente vinha pros Estados Unidos, então, a gente, a gente cresceu vindo pra Nova York, bastante, bastante da nossa vida, assim, eu diria que todo, todo meio de ano a gente vinha pra cá, porque eu estudava na escola bilingue, então a gente seguia o calendário americano, então eu tinha, tipo, três meses de férias, e era o verão, né, nos Estados Unidos, então a gente vinha e passava o verão aqui, e aí essas memórias que eu tenho, assim, nítidas do meu pai vivendo que nem gente, não tendo que ficar trancado em casa, ele, sabe, ele ia, levava a gente pro cinema, tipo, quando eu vi meu pai andando na rua, assim, sabe, coisa que eu me toquei, tipo, mano, meu pai tá andando comigo na rua, tipo, eu disse tudo bem que era perto de casa o cinema, mas ele tava caminhando na calçada e parava a gente, assim, mas não ia encher o saco, né, não ficava aquele bolo, era, tipo, ele sempre com o bonezinho, assim, sabe, mas, cara, andando comigo na calçada, indo pro cinema, tipo, dormia nos filmes, mas tava comigo no cinema, tipo, coisas assim, cara, então eu lembro disso, assim, e não só comigo, com as minhas irmãs também, eu lembro que a gente tinha uma casa também, mas era meio que uma casa de praia em San Antonio, em Nova York, que eram umas duas horas de Nova York na cidade, e a gente tinha uma casa lá e a gente sempre andava de bicicleta, cara, aí meu pai, a gente ia nessa final de tarde pra praia que tinha perto, era uma praiazinha e a gente andava, eram uns 20 minutos de bicicleta, a gente ia, ficava lá, viam o pôr do sol e voltava, assim, então ele vivia, cara, nesses três meses, acho que tudo que ele vivia no Brasil, assim, ele ter que ficar viajando e trancado, e aí foi isso, cara, essas memórias, assim. Essa liberdade que ele nunca, provavelmente nunca teve aqui, né, porque aqui todo mundo sabe onde ele vai, qualquer lado que ele aparecer na rua, todo mundo dificilmente não o reconheceria, e com essa liberdade que vocês tinham lá nos Estados Unidos, se vocês tinham alguma coisa que era só tua, de pai, tua e dele, de filho pra pai, de pai pra filho, que vocês sempre gostavam de fazer quando estavam juntos, você falou do cinema, que ele às vezes dormia, você falou que vocês andavam de bicicleta juntos, tinha alguma coisa, Joshua e Edson, que era de vocês, assim, pô, sempre que eu vi o meu pai, eu não posso deixar de... Cara, a gente ia assistir a jogo, cara, eu acho que a gente ia assistir a jogo de futebol, ou quando a gente tava no Guarujá, nas 20 semanas que eu ia, eu lembro que a gente não jogava, mas ele sempre ficava no gol, né, ele falava que queria ficar no gol, e eu ficava chutando nele, eu não entendia porque ele queria ficar no gol, eu falava, não pai, mas tipo, pô, vem jogar comigo, não, vou ficar no gol, vou ficar no gol. E aí eu lembro disso, eu lembro, é uma memória até bem marcante pra mim, foi quando eu comecei a jogar também, foi a época que eu comecei a jogar, e minha mãe me pôs na escolinha, e aí eu lembro que a gente foi no fim de semana pra Guarujá, e aí ela tinha me comprado uma roupa de Santos, foi na primeira unifórnio de Santos, e aí, enfim, aí eu, pô, como não era fim de semana, eu acordava cedo, né, eu sempre acordei cedo, aí eu fui jogar, vestir minha roupa de Santos e tal, aí vestir minha roupa de Santos, fui tomar café e tal, e aí eu fui pro campo, fui pro campinho que a gente tinha pra jogar, e aí, tipo, dá uns 10 minutos, eu vejo meu pai saindo, com uma roupa de Santos também, e eu não entendi nada, tipo, era um fim de semana normal, tipo, meu pai sempre tomava café, fazia as coisas que ele tinha que fazer, ligação que ele sempre falava que tinha, mas do nada ele tava com a roupa de Santos lá, e ficou jogando comigo, não sei se foi minha mãe que falou pra ele fazer isso, não sei se ele quis fazer, só sei que eu vi ele com a roupa de Santos, tem até foto, cara, tá no meu Instagram, se quiser depois ver, mas pra mim foi muito marcante aquilo também, né, que eu tinha acabado de começar a jogar futebol, primeiro uniforme de Santos, aí meu pai com o mesmo uniforme quase, né, tipo, não, e aí, foi uma das únicas vezes que eu lembro que ele não foi no gol. E como é que você definiria a tua relação com o seu pai, Joshua? De que maneira você, quando você lembra do que vocês têm, vocês dois juntos, do que vocês cultivaram durante toda a vida e continuam cultivando, como que você define a tua relação com ele? Ah, é ótima, cara, é ótima. Eu acho que, assim, eu diria que não é aquela relação de, tipo, pai super amigo, assim, até porque eu acho que ele foi criado de uma outra época, né, em que ser aberto era um pouco, era visto como um pouco faz-educação, e aí o pai era mais, sabe, não perguntava muito da vida do filho, mas, assim, com tudo isso, e eu acho que ele, de uma forma também, porque como ele teve que jogar muito cedo e saiu de casa muito cedo, ele meio que se criou, então ele não teve muito isso com o pai dele, provavelmente, né, mas de qualquer, eu acho, assim, eu acho que a gente tem uma relação muito boa, sempre falo aí da minha vida pra ele, todas as coisas que estavam passando, sempre me ajudou, eu acho que tem coisas que eu gostaria de saber, às vezes que até eu tenho tão pouco tempo com ele ultimamente, que eu não pergunto as coisas mais simples, assim, tipo, pai, qual a sua comida favorita, qual a sua cor favorita, então, assim, tem essas coisas simples que passa batido, mas eu acho que em qualquer, assim, relação, né, mas eu diria muito boa, cara, muito boa, apesar da gente não estar junto e ter passado grande parte da nossa vida, né, porque meus pais se divorciaram quando era um pouco, né, não cedo, mas eu tinha uns 12 anos, eu acho que, independente da distância, assim, a gente sempre tentou, ele sempre tentou se fazer presente, eu também com ele, na vida dele, e eu diria ótimo, cara, eu diria ótimo. E como é pra você quando começa as comparações? Agora, por exemplo, agora não, né, mas já tem muitos anos, Messi e Pelé, Maradona e Pelé, sempre tem no futebol, como é que é isso pra você? Bom, quando eu era mais novo, eu ficava bravo, cara, eu brigava na escola, eu chorava, falava, não, ficava bravo com todo mundo, queria falar com ninguém. Mas hoje em dia, eu conheci, é, cara, hoje não dá, assim, eu acho que são jogadores que foram ótimos, assim, eu comecei a ver mais coisas sobre Maradona ultimamente, e de antes eu era muito assim, não anti-Maradona, mas, sabe, sempre me zoavam com isso, então eu não quero saber do Maradona. E aí, cara, eu parei pra ver, assim, esses últimos meses, esses últimos anos, né, cara, tudo que ele fez, e, meu, que jogador ele foi, né, assim, um jogadoraço, e eu tenho certeza que se ele jogasse na época do meu pai, ele teria destruído também, se ele jogasse agora, nesse, né, ele teria destruído, então, assim, óbvio que são ótimos jogadores, né, mas cada um jogou bem na sua época, então, por isso que jogaram na época que jogaram, então, assim, todo mundo vai querer comparar, mas não tem como você comparar, porque agora, tanta tecnologia que tem no futebol, tanta coisa inovadora que tem no futebol, você põe qualquer um que jogou anos atrás, e com tudo isso que eles podem fazer, né, teriam muita facilidade de jogar. Esse é o único debate que eu falo pra eles, né, eu, poxa, será que com toda essa tecnologia o Messi conseguiria jogar em 1970, por exemplo? Talvez sim, mas talvez com dificuldade, entendeu? E talvez os jogadores que jogaram antes teriam mais dificuldade, porque o jogo tá mais rápido, tá mais físico, né, você precisa, né, a bola antes rolava muito mais, hoje em dia, você não vê um jogador mais parado, né, recebendo, tocando, então tem, o jogo mudou, né, e tá sempre se adaptando, então, acho que cada um jogou bem na sua época, e por isso que jogaram naquela época, é, e foi, e esse é o meu debate, assim, quando, não tem uma resposta, é, assim, é opinião, e, e eu respeito, hoje eu respeito, cara, né, respeito, gostaria de ter visto muito mais esses jogadores, né, poxa, na época que o Ronaldo jogava, sabe, até esses, né, 2000, 2007, até esses jogadores, assim, eu comecei a acompanhar mais essa época, mais antes, cara, nossa, tantos jogadores que falavam pra mim, é, sabe, o, 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 todos esses jogadores aí, que ninguém nunca fala, né, que jogaram muito bem, jogaram no Brasil, nem na Europa jogaram, então, assim, é, é, esse o meu, meu, meu ponto de vista. E a outra coisa é que, diante dessa zoeira, você pegou um certo ranço do Maradona, isso é, é uma história deliciosa, não, não pelo ranço, mas, assim, é uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, porque é o seguinte, todo mundo faz essa pergunta, Pelé ou Maradona? Acho que foi a pergunta mais feita da história do futebol mundial, porque a nova geração é Messi ou Cristiano? Todo mundo faz essa pergunta, mas na época, mais antigo pra cá, sempre foi essa a pergunta, Pelé ou Maradona? E eu nunca parei pra pensar, pô, como é que será que deve ser pra pessoa que é ligada ao Maradona, tipo, familiar, e pra você também, que é ligada ao Pelé. Então, você ficou de tanto encher o saco com isso, você pegou um ranço do Maradona, é isso? É, eu ficava, ah, cara, assim, não preciso saber dele, sabe? Tipo, não preciso saber, nenhum brasileiro gosta de argentino, todo mundo fala que o Pelé é melhor, por que que eu preciso saber do Maradona? E, e aí é isso, né? E aí depois eu, né, fui perguntando pro meu pai, ah, como é que é, tipo, a relação de vocês, tal, e sempre foi, sempre falou que foi super boa, eles já se encontraram muitas vezes, né? E, e aí, meu pai sempre falava que eles eram, assim, não tinham nenhum problema nenhum, assim, com eles, entre eles, mas, que sempre tinha aquelas afinetadas, assim, do Maradona, mas, isso meu pai falando, né? Infelizmente, eu não podia ouvir o lado do Maradona, mas, falando que era mais do Maradona, que vinha afinetada, porque ele queria, né, aparecer um pouco e tal, mas, meu pai levava numa boa, sempre. Gostava, gostava muito dele. E, e nessas entrevistas que a gente fez com outros personagens que conviveram com o teu pai, eles contaram algumas outras facetas que, pra gente, público que não conhece, só conhece ele dentro do campo, e um pouco fora, mas não conhecia tanto da intimidade, que é o Pelé cantor, tocador de violão, pescador, jogador de bilhar, Pelé sonâmbulo, você lembra dessas outras facetas? Cara, essa sonâmbulo, eu, não, não teve nenhuma comigo, assim, eu lembro, mas essa, ele falou, ele me contou, na concentração, acordou, ele já teve o Pelé barbeiro, já tentou cortar cabelo, tentou cortar o meu, e, meu Deus, cara, eu fiquei uma semana, mais, duas semanas de touca indo pra escola, porque, ele, ele me chama um dia, eu ia cortar o cabelo, e, né, minha mãe falou, Gost, amanhã eu vou te levar pra cortar o cabelo, tá bom, aí, mas pra que vai levar pra cortar o cabelo, não precisa fazer nada do cabelo dele, eu, pô, legal, hoje eu teria falado, obrigado, legal, mas aí, né, pequeno, tinha uns três, tinha uns, uns três anos, e aí, não, senta aí, Gost, vou cortar o seu cabelo, aí ele foi nessa com a tesoura, foi cortando, e eu só vendo o cabelo que tá aí, quando eu fui ver, tinha vários buracos, não, não tava, não tava ruim, mas, assim, ele tentou, ele tentou, não ficou bom, não, não, ele já tentou cortar o cabelo, putz, cara, já, o que mais, ah, não sei, cara, tem algumas, tem algumas, cozinhava às vezes, né, churrasco, fazer churrasco, até que fazia um churrasco decente, gostava muito de cozinhar, ele sabia que eu gostava de risoto, aí ele fazia risoto pra mim, o que mais, ele pescava, gostava muito de pescar, na nossa fazenda, ele pescava muito, e jogava pingue-pongue pra caramba, ele me ensinou a jogar um pouco de pingue-pongue, confesso que ele jogava muito bem, só de cantor, que eu ficava na dúvida, tinham as músicas boas, tinham as músicas ruins, mas normal, né, qualquer cantor, essa aí, eu sempre discutia com ele, debatia, eu falava, pai, poxa, não sei se é muito a tua, não sei, mas, poxa, é o Pelé, né, deixa ele, pô, qualquer coisa que ele fizesse, talvez ia sair bem. E ele chegou em, tipo, reunião de paz, assim, da escola, imagina, deve ser uma loucura isso. Não, reunião de paz não, mas eu lembro que ele foi comigo ali, pra mim também foi legal isso, porque não esperava, né, eu, quando eu mudei pro Brasil de novo, eu já tava mais velho, né, um pouco, e aí eu precisava terminar o segundo e o terceiro ano. E aí ele foi comigo ver a escola, cara, tipo, ele foi comigo, a gente foi umas cinco escolas, ele sentou com todos os diretores, tipo, ficou ouvindo, e eu ficava, tipo, meu, o que ele tá fazendo aqui? O que ele tá indo fazer outra coisa? Ele teve essa, né, essa paciência de querer ouvir, querer saber, e foi muito legal, cara, foi, assim, é legal ver isso, porque, né, é o lado humano que às vezes até eu não vejo, não via, assim, sabe, pela distância, pelo tempo dele viajando, e hoje, assim, hoje ele não tá viajando tanto, né, dos anos pra cá, ele parou bastante, então, deu pra, deu pra ele viver um pouco da minha vida também, assim, Eu já te vi com ele algumas vezes, mas todo mundo que, e você chegou a passar por isso durante a nossa conversa aqui, fala muito da humildade dele, que é um negócio, assim, absurdo, né, por quem ele é, por quem ele foi, por quem ele pra sempre vai ser, ele ter a humildade que ele tem, que é um negócio de louco, e quem não o conhece, talvez não, quem não esteve presencialmente com ele, talvez não entenda o que eu tô falando, mas é um negócio que é muito maluco pra mim, ainda mais quando você vê jogadores da atualidade, muitos que não fizeram nem, sei lá, quantos décimos, e o cara se acha o papo, enfim, é uma coisa que chama muito a minha atenção, eu não sei, assim, pra você que é filho, é uma coisa diferente, que você já conhece ele desde bebê, mas, além desse lado da humildade, que é algo que pra mim chama muito a atenção, tem algum outro lado do Edson, do dia a dia, que talvez as pessoas não saibam, não conhecem, que você acha que, poxa, é uma coisa que, que é legal de dividir com o público, do lado amoroso, carinhoso, além da humildade. Então, eu acho que ele é muito brincalhão, ele é muito brincalhão, não sei se você conseguiu perceber, ele sempre gosta de fazer piada, sempre gosta de contar alguma coisa, sabe, sempre querer ajudar até amigo meu, que precisava assim, tipo, ele ajudou com um amigo meu, eu lembro que eu tava com, eu fui dormir na casa de um amigo, e aí foi nos campeonatos da escola, minha chuteira tinha rasgado, e ele foi comprar a chuteira no dia que eu fui dormir na casa dele, e eu lembro que a mãe dele, né, tinha comprado uma chuteira pra mim, porque na época, não sei, ela quis me dar de presente, e aí meu pai, né, eu falei pra ele isso, né, que eu comprei uma chuteira, e ele foi lá e, poxa, agradeceu, ligou, mandou presente, né, sabe, foi super atencioso, e aí esse lado carinhoso, cara, ele é um cara muito carinhoso, ele gosta assim, por mais que ele goste sempre de estar com a casa cheia, quando a gente tá lá, porque ele gosta de ter esse, esse amor de pessoa em volta dele, porque quando ele viaja é muito solitário, né, ele não tem isso, ele fica muito só, ele fica no hotel, assim, porque ele, que a gente tá lá, ele gosta de reunir todo mundo, mas, ele gosta de, de contato físico, de abraçar, né, de apertar a mão, e eu acho que essas coisas, assim, dele, são, as pessoas não pensam muito, né, que você vê o Pelé, você pensa que ele é uma pessoa meio, de uma forma, tipo, não sei se snob, mas, né, pessoa famosa, né, você não vai pensar, tipo, ah, ela é calorosa, assim, né, mas é super, e assim, todos os meus amigos sabem, todas as pessoas, e como você falou, todas as pessoas que conhecem, sabem, mas, né, esse lado dele, esse lado dele brincalhão, carinhoso, e assim, tem momentos que dá pra demonstrar, mas, na maioria das vezes, não, na maioria das vezes, não, é mais com quem conhece mesmo. Duas pra fechar, como é que era quando o amigo, teu, um parceiro teu, ia dormir na tua casa, quando ele tava junto, tipo assim, ah, o pai do, do cara é o Pelé, o cara fica travado. As primeiras vezes, ah, teve um amigo meu que eu, que eu levei, que eu até estranhei, que ele ficou lá, né, meu pai falou com ele, super também, brincalhão assim, aí ele sempre gosta de perguntar ao time, né, que ele fala assim, ah, então, se é corintiano, nem, nem, nem pode dormir aqui, pode ir embora, e a pessoa já fica assim, né, tipo, acabou de chegar, já, o que que passa? Aí eu já, ai, caramba, não, não, relaxa. E aí, né, tem amigo meu, palmeirense, que foi lá, que ele ficou lá sentado, ele assistiu o jogo, um jogo que tava passando, ele ficou lá, e eu fiquei, tipo, pô, ele não falou nada até agora, tipo, não veio fazer nenhuma pergunta pro meu pai, e tal, aí eu fui perguntar, tipo, assim, que a gente foi jantar, não, você não falou nada, ele disse, não, cara, que eu tava em choque, eu fiquei uma hora e meia em choque, tipo, não acreditava que eu tava aqui, e às vezes eu esqueço disso, né, assim, por ser meu amigo e me conhecer, mas quando vai conhecer meu pai, assim, pra quem gosta de futebol ainda, e jogou, então, é assim, é bem, e aí, óbvio, depois, né, ele quer saber das histórias, sempre pergunta, é até bom, porque eu não pergunto, cara, eu não tenho, assim, eu deveria até fazer mais perguntas, assim, da época que ele jogava, das curiosidades, né, mas aí eles vão lá e sentem e perguntam, quando, né, uns anos atrás, e quando eu ia mais amigo em casa e tal, e sempre perguntavam, então, era bom até porque eu sabia de coisa que eu nunca tinha ouvido eu te falar, eu não passava na minha cabeça de perguntar, então, é legal, acaba sendo bom. Ele chegou a te levar aí na vila, algum jogo contigo? Acho que não é possível isso, né, o Dado, deu pra eu fazer isso? Não, já, vários, vários, eu lembro que a gente é bastante, até uma época, assim, que ele tinha tempo pra ir pra Santos, aí que era um trabalhinho, né, ele, poxa, tinha que ir, e aí, né, ficavam mandando, eu lembro, jogavam camisa de baixo, assim, da arquibancada do camarote, que ele ficava, jogava lá em cima, e ele, meu, pegava e assinava, e assim, queria saber, sabe, atendia repórter no primeiro tempo, era meio chato pra ele, mas ele ia, ele gostava, e era um tempo bom, que a gente passava junto, era um tempo que a gente tinha, né, assim, pra fazer coisas juntos, e ele ia bastante, Libertadores, eu lembro de um jogo da Libertadores, que o Santos jogou contra o América, precisava ganhar, estádio lotado, e acho que não ganhou, que o Cabanhas acabou com o jogo, jogo do Corinthians, o Santos e o Corinthians, que o Ronaldo fez um golaço, ele estava comigo, viu o gol, eu olhei pra cara dele, ele olhou, estava mó sério, assim, também, sem entender nada, e eu, né, assim, desacreditado, falando, como a gente tomou esse gol, e eu, e ele, quieto, assim, tipo, já viu de tudo, no futebol, né, fazer o quê, e aí, né, estava nesse jogo também, então, tem vários, vários jogos, assim, bom você ter perguntado, porque é uma coisa que eu não lembrei de falar, porque é uma coisa que a gente fazia até que bastante, assim, no tempo que a gente tinha livre, ele sempre, ah, eu acho, vamos ver o jogo do Santos, esse fim de semana, então, era uma coisa que a gente fazia bastante, meu irmão, né, quando eu estava no Santos também, estava lá junto, era bem legal. Vocês iam direto na vila, era uma coisa de vocês? É, eu acho que essa cabia na pergunta que você fez, né, uma coisa nossa, assim, que a gente fazia bastante também, era isso, era ir para o jogo do Santos. Cara, Jorge, foi espetacular, baita papo legal, assim, passou muito rápido, até fiquei bastante, muito mais do que pensado do que seria, e, pô, quero te agradecer demais, aí, pelo tempo que você dedicou para a gente aqui da Libertadores, foi espetacular, muito obrigado. Imagina, razão, foi um prazer, cara, muito bom o tempo também, amo falar do meu pai, ainda mais com gente, gente legal assim, né, e foi bom, cara, foi bom, e um abração para todo mundo aí. Que privilégio ouvir sua história, Joshua, te agradeço mais uma vez por aceitar nosso convite para contar um pouquinho sobre seu pai, um homem de tantos adjetivos. E para você que nos acompanha, tem mais. Quando Pelé chegou ao Santos, falaram que seria o melhor jogador do Brasil, erraram, foi do mundo. Essa frase não é minha, é do Pepe, o maior artilheiro da história do Santos Futebol Clube depois de Pelé, e grande amigo do craque. Ele também conversou com a gente. No próximo episódio, vamos conhecer como começa o seu reinado, uma história contada por pessoas que tiveram o privilégio de cruzar seus caminhos com Pelé. Acompanhe o nosso conteúdo exclusivo e faça parte da história do futebol com a gente. Até a próxima!